Vou cantar pra vocês agora a nossa música de trabalho que se chama Cuxê É assim Com Madi mandou, Madi mandou, Madi mandou fazer Cuxê, 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 Cuxê Com Madi mandou, Madi mandou, Madi mandou fazer Cuxê, 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 Cuxê Semba que vem de Angola, que na Bahia se apaixonou Ficou facinho, ficou facinho Contagia, mexe tudo nesse embalo que eu quero ver O amor chegar, eu e você Semba, todo mundo nesse embalo Semba, as cadeiras balançando Semba, todo mundo se jogando Semba, 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 Semba Semba de Angola, Semba de Angola, Semba de Angola Cuxê, 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 Cuxê Com Madi mandou, Madi mandou, Madi mandou Cuxê, 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 Cuxê Tá pronto pra fazer cuchê? Cuchê. Grava o nome da pedra, hein? Cuchê. Cuchê.